Olá, minha querida mulher que vence, que bom estar aqui com você e poder trazer mais uma palavra do querido Deus para a sua vida, para o nosso coração, é claro, porque Deus sempre fala conosco. E nós estamos hoje, vamos falar sobre o livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 1, que fala acerca de Elimelech, os seus dois filhos e sua esposa Noemi, que saíram lá das terras de Israel, de Belém, de Judá, para ir para os campos de Moab. Eles ficaram sabendo que a terra lá era uma terra próspera e tudo, mas será se Deus foram com eles? Eu acho que não, né? Porque eu creio que muitos aqui já conhecem até mesmo a história. A gente sabe, você sabe qual o significado de Belém? Significa casa do pão. Deus tirou o povo do Egito e levou para Israel para cuidar do povo. Ali Deus prosperou, Deus abençoou, Deus cuidou do povo. Passou no livro de Juízes, a gente vê que lá bem no finalzinho ali do livro de Juízes, fala acerca de uma dificuldade que o povo tinha ali. Eles estavam, eram os juízes que estavam julgando a causa, mas o povo já não queria mais obedecer, faziam aquilo que estava agradável aos seus olhos. Cada um fazia o que queria. E o que aconteceu? Elimeleque resolveu deixar o local, a casa do pão, deixar Belém para ir para os campos de Moab, uma terra que Deus tinha até amaldiçoado. Por quê? Porque era um povo pagão, um povo que não obedeciam a Deus, um povo que fazia aquilo que eles queriam, vivia uma vida literalmente de só pecado. Então Deus não queria que o seu povo se misturasse com eles. Então Deus falou que não era para eles se misturarem. Mas mesmo assim, Elimeleque deixou de confiar que Deus iria dar provisão para eles e deixou Israel para ir para Moab, para os campos de Moab. Mas ali, olha só o que aconteceu. Capítulo 1, versículo 1, diz assim, no livro de Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes de seus filhos, Malon e Quilion, e frateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moab e ficaram ali. Mas infelizmente, com o passar de alguns anos, Elimeleque veio a morrer. E também, logo depois, alguns anos depois, morreu os seus filhos e ficou somente Noemi. Será se isso foi algo que Deus queria que eles te fizessem? Porque aqui no livro de Êxodo 33, no versículo 14, disse assim, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Olha o que Deus disse aqui para Moisés. Quando a presença de Deus está conosco, ele traz o descanso. Ela traz o descanso, ela traz a paz, ela traz a alegria. E não foi assim com Elimeleque e com seus dois filhos e com a sua esposa Noemi. Lá eles tiveram que passar, passaram, não fome, porque era uma terra que estava próspera, né? Tinha ali alimento. Mas o que adianta tudo isso se não tiver a presença de Deus? Porque aonde Deus está, ele vai cumprir com a sua palavra. Porque se Deus tivesse falado com ele assim, para ele ir, Deus iria com ele. Porque a gente tem que sempre buscar em Deus a direção, buscar em Deus a orientação do que devemos fazer. Igualmente você, minha querida, às vezes você quer escolher um marido para a sua vida. Não, mas é aquele homem da minha vida. Nossa, mas ele é lindo, maravilhoso, é o homem dos meus sonhos. É o meu príncipe encantado. E aí? Será se é a pessoa que Deus escolheu para a sua vida? Será se é o que Deus quer para você? Presta atenção na escolha que você está fazendo, minha amada. Presta atenção na escolha que você está fazendo para o resto da sua vida. Será se isso vai trazer descanso para você? Preste atenção, porque muitas pessoas têm casado e têm sofrido. Acabou. Talvez na casa dos seus pais ali ela tinha paz, você tinha descanso, você tinha alegria. A pessoa tinha alegria, tinha descanso, mas a partir do momento que casou, acabou a sua vida é o inferno. Acabou o seu sossego, você já não tem mais paz. Foi na orientação de Deus? Você pediu a orientação de Deus? Você deveria casar com essa pessoa? Assim mesmo quando a pessoa sai de um trabalho para o outro. Ah, mas eu vou ganhar muito mais. Mas será que vai valer a pena tudo isso? Vai valer a pena? É Deus? Você consultou a Deus? Você pediu a orientação de Deus se você deve sair desse trabalho para ir para o outro? Mesmo que você esteja ganhando muito mais? Você perguntou para Deus se Ele estaria com você neste novo trabalho? Você perguntou para Deus se Ele iria com você para lá? Para estar ali juntinho com você? Talvez não seja o que Deus quer para a sua vida. Talvez lá você pode ganhar mais. mas será se é Deus que está te colocando naquele lugar? Será se você vai ter paz ali naquele local? Naquele local de trabalho? Será se você vai ter sossego ali? Será se você vai ter alegria ali? Então devemos sempre consultar a Deus em tudo que vamos fazer. Tudo devemos pedir a orientação de Deus. E é isso que eu deixo hoje para você, minha amada. Consulte a Deus, não tome decisões precipitadas. Consulte sempre a Deus antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Procure a orientação de Deus. Faça aquilo que Deus quer que você faça e você vai ser sempre muito feliz, tá bom? Deus te abençoe e fique na paz em nome do Senhor Jesus Cristo.